Manas, vou passar um contato muito top pra vocês agora Já presta atenção aqui na localização, tá? Aqui é a faixa de pedestres bem na frente da Igreja de Santo Antônio do Paris Logo aqui à nossa esquerda a praça, tá? Mas você vai sempre se localizar aqui, ó, pela faixa de pedestres São três bancas com muitos modelos plus size E, manas, tem muita coisa lá no catálogo também, tá bom? Então quem for fazer pedido online vai ter acesso a todos esses modelinhos aí E quem quiser comprar presencialmente, né? Se de repente gosta de alguma coisa do catálogo Pede quanto excedência, tá? Pra que eles consigam trazer pra banca pra você Que o que vai ter na banca é somente esses modelos que eu tô mostrando agora Mas, como eu falei, no catálogo tem uma grande variedade, tá? Amigo, esse primeiro modelo tá saindo quanto? 45 reais Ó, meninas, 45 reais Ele tem uma camada de babado aqui É no tecido do Natal, ele tem uma camada aqui de babado Amigo, como que funciona a numeração aqui da banca? 48,50 G1, que a gente trabalha só com tamanho único Mas dá pra vestir como 48,50 Ó, gente, aqui na banca é tamanho único Mas ele vai vestir aí até um 48,50, tá bom? O macaquinho aqui tá quanto, amigo? 45 também Ó, gente, pra gente chegar esse aqui também? Esse 50 Ó, gente Chega o novo modelo 45 reais Esse aqui é a novidade da semana, ó Esse tá saindo por 50 reais Ele tem a manguinha levemente princesa E a faixinha pra fazer a amarração na cintura, tá? Ó, mais uma vez eu sempre falo pra vocês A questão da altura da manequim, tá bom? Que a manequim, ela tem mais ou menos 1,75m Por aí O macaquinho, ó, ele fica mais ou menos na metade da coxa Aqui, a gente, ela tiver uma estatura menor O macaquinho, ele vai ficar mais comprido também Ó, tem essa banca Essa outra aqui também Essa aqui, o vestidinho é quanto, amigo? 45 Ó, meninas, 45 reais Também no tecido do, não Uma camada de babado O cintinho aqui é aquele modelinho fixo, tá? E o conjunto de calça, amigo? 65 Ó, gente, o conjunto de calça 65 A calça é aquele modelo que tem a abertura, tá? E o cropped, gente, ele não vai ficar parecendo barriga, tá? Que dá pra colocar a calça mais em cima E aqui tá parecendo por com a maniquinha de plástico, né? Então a peça, ela escorrega um pouquinho, ó E todos os modelos que eu mostrei Tem muitas variações de cores Ah, esse modelo aqui tá lindo Ah, e esse aqui dá quanto, amigo? Ó, gente, 65 reais A mesma coisa também, tá? Não vai ficar parecendo barriga Porque o maniquinho, ele é, tipo, acho que fica escorregando a peça, tá? Olha só que bonito Ó, tem uma camada E tem essa abertura aqui na frente, tá? Logo abaixo aqui da costura da camada O macacão, tá quanto? Ó, gente, macacão 65 Vixe, olha que cores lindas E ele tem detalhe do botãozinho encapado Ah, ele tem bolso também Deixa eu ver aqui Ele é pantalona, tá? Ele não é joguinho E o vestido? 65 Ó, meninas, o vestido 65 Todos os modelos têm muitas opções de cores, tá bom? Aí pra fazer envio no ônibus, são quantas peças? Valor mínimo 350 Enviamos correio, transportadora, ônibus Olha, gente Pra poder organizar, né, amiga? É muita coisa Ó, gente, aqui o contato E olha que legal O fornecedor faz correio também, tá bom? Então, ó, já agiliza aí Chama lá no WhatsApp Fecha seu pedido E não esquece, tá? Você que tem ônibus de excursão por aqui E tenta fechar pelo menos uns dois dias Tá bom? Ele falou um dia Mas tenta fechar pelo menos uns dois dias antes do seu ônibus Pra que ele consiga separar tudo certinho pra você Olha, gente, que bonito 55 Qual é o tecido, amiga? É... A poliamida, né? Ó, gente, no poliamida Ele tem o elástico aqui, ó Só pra fazer o detalhezinho na cintura E ele é pantalona, tá? Ó, aqui as opções de cores Gente, vai estar muito em alta agora nessa estação Listrado Então, investe Porque isso aqui, ó É venda... Olha esse como tá bonito É venda na certa, tá bom? Ó, e aí tem também as outras opções de estampas E o conjunto, amiga, tá saindo quanto? 60, né? Ó, meninas, o conjunto é 60, tá? Aí o macacão, desculpa, quanto? 55 Ó, gente, 55 Você faz envio no ônibus? Quantas peças? 10 Ó, meninas, 10 peças já envia pra vocês, tá bom? Ó, a banca dela fica bem aqui Aqui na esquina tem a igreja Fica bem na frente da igreja, tá? Ó, aqui do outro lado A gente tem aquele monumento Pra ver? Ó, né? O monumento da praça, tá bom? Manas, olha esses modelinhos aqui, ó Como estão lindos 20 reais Deixa eu ver aqui qual é o tecido Qual é o tecido, amiga? Ó, a gente é no crepinho Deixa eu só dar uma olhada aqui na... Cadê o de alcinha? Só pra eu dar uma olhada aqui É aqui, né? Deixa eu ver como é a alça Ah, gente, olha só A alcinha é aquele modelo que você faz a regulagem Então, ó, você dá o lacinho na lateral, ó Deixa eu mostrar aqui Ó, tá vendo? Só de um lado, tá bom? Manas, muitas estampas lindas Olha só, eu amei Amiga, ele vai vestir até que tamanho? 46 Ó, a gente vai vestir até o 46 Ó, que é bem larguinho aqui, tá vendo? E em cima, como regula, né? Não vai ficar apertando o seio Ó, tem um modelinho também com manga Que tá super lindo, né? Que pode utilizar assim, ciganinha Ou com a manguinha mais pra cima, tá? Nossa, mas eu amei Olha essa estampa que linda É desse modelo aqui, ó Que linda, né? Manda no ônibus a partir de quantas peças? É de seis peças Acho que assim envia Ó, menina, seis peças já envia É confecções.rissel Aqui o contato do WhatsApp Ela fica bem na calçada do Shopping Porto Pela Rodrigues dos Santos, tá bom? Ó, deixa eu mostrar aqui Aqui a calçada, tá? A banca dela já fica aqui, ó Você já consegue ver Porque os modelinhos ficam em cima da banca E é tudo bem colorido Então é fácil pra localizar Ó, mais uma vez o contato Ó, manas Vou passar esse contato pra vocês de chemise Eu vou falar um pouquinho alto Porque tá com som aqui, tá bom? Então eu peço desculpa pra vocês Ó, aquele modelinho que acompanha a faixinha Pra fazer marcação da cintura Ó, aqui você pode usar como três quartos também Tem o botãozinho pra fazer o ajuste Ó, deixa eu mostrar ali os modelos aqui em cima Que eu acho que fica melhor pra vocês visualizarem, né? Amigo, é no biscolhinho, né? Gente, ó, no biscolhinho Trinta e cinco reais Aqui o forneço dele trabalha com o tamanho M, G e GG, tá? É forma pequena Então se você quiser aí que vista o G, né? Comprar o GG O G comprar o M Quem usa P compra o M, na verdade, tá? Ó, aí tem essas opções assim Animal Print Tem a opção listradinha também, tá? Tem essas coloridas E duas cores, ó, mesclando com o branco Olha só que bonito o verde Ó, mano, essa aquela ali tá trinta e cinco Esse modelinho aqui tá saindo por trinta reais, tá? O vestido tá saindo quanto? Ó, gente, vestido cinquenta Esse aqui já é no tecido Duna, tá bom? Ó, e a chemise Ela tem também no... Na cor lisa, tá? Ó, trinta reais Eu gosto muito desse modelinho aqui E ainda tem no Instagram Vocês enviam a partir de quantas peças? Dez Ó, meninas, dez peças Já envio no ônibus pra vocês, tá? Aqui a loja, ela fica dentro da Galeria América Ali na frente A gente tem o Shopping Valtier Premium, tá? Pela rua... É, pela rua Rodrigues dos Santos, tá bom? Ó, mais uma vez aqui o contato Já tira print Mano, olha só que bonito esses cônjus Que eu encontrei agora, ó Oi, amigo, qual é o tecido? É linho, né? Ó, gente, no linho, tá? Aqui as opções de cores O barulho, ó Tá chegando muito o ônibus agora Aqui as opções de cores Amigo, esse aqui tá saindo quanto? Setenta e cinco Tem tamanho ele? Setenta e cinco reais Tem tamanho M e G A banca dele fica bem... Ó, aqui tem a plaquinha ali atrás, ó Shopping... Ele é Shopping Cheers, tá? E ali na outra esquina, ó O Shopping Canina, tá bom? Aqui, opa O contato pra vocês Aí, amigo, pra envio no ônibus A quantas peças? Ó, meninas Quatro peças já envia, tá? Obrigada, tá, amigo? Boa noite E aí... E aí... E aí E aí E aí